Voce sanca Ah socorro Ah! 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 Vai embora! Estou segura! Brrrr! 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 Hummm! Hummm! Uou! Uma casa! Ei! Oi, pessoal! Uau! Paredes de panquecas! Ei! Coco! Um forno de queijo! Hummm! Que delícia! Uau! 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 Hummm! Hummm! Baixando pelo caminho Três cabras maravilhosas Com braços e pernas tão belos Incomparáveis Somos cabras! Somos cabras! Cabras adoráveis! Lindas! E fáceis! Brrrr! Brrrr! Você pode procurar! Mas não encontrará igual! Você pode procurar! Mas não achará! Brrrr! Brrrr! Oh! Quem foi que destruiu a nossa casinha dolce? Vamos agora encontrar esse vilão e atropelá-lo! Pegá-lo nos chifres! Onde eu vou me esconder? Aqui! Você olha dentro da casa, eu olho aqui! Está bem! Cadê? Ninguém aqui! Ninguém aqui! Ele comeu! Isso aí ocorreu! Então precisamos consertar a casa antes que o sol se ponha! Nós construímos com farinha e não tijolos! Construímos, construímos com banquecas e pãozinhos! Nossa casa especial não é igual! E a aparência agradável e saborosa! É demais! Tram-tiram, 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 tram-tiram-tiram-tiram! Nossa casa metade de banquecas! E a outra metade de queijo! Metade de banquecas! Metade de queijo! Tram-tiram, tram-tiram-tiram-tiram-tiram-tiram! Meninas, mas e se o ladrão voltar? Nós vamos vigiar agora! Tá! Vou dar o fora! Vou dar o fora! Tô! Tô! Ela dorme como um tronco! Tô! 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 O sol está se pondo, é hora de dormir Que venha o soninho Vamos dormir Essa é a canção de Niná das cabras Olhos adormecidos Adormecidos, você vai dormindo Adeus cabras E obrigada casa, tchau Não, elas já estão voltando Bem, cabra Nenhum inimigo vai passar, não é? Eu disse, deixa que ela conserte a casa agora Pronto, resolvido Mamãe Garotas Meninas, sou alguém que vocês podem confiar E eu prometo que vou fazer e faço Essa presunção é algo que eu não confio na cabra O quê? É? 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 Bom, 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 bom. Oh, como eu sou bonita! Então, tchau, tchau, cabrinha. O sol está se pondo, dormindo você vai agora ficar. Olhos adormecidos, chifres adormecidos. É hora de ninar. O soninho vem chegando e você vai se entregando. Tu vai dormindo, vai dormindo. Acorde! Acorde, sua idiota! Pois é, não foi diferente. Meninas, eu acabei de fechar os meus olhos só um pouquinho. Está faltando uma panqueca na parede. Não faz sentido. Vou assistir enquanto vocês trabalham. Podem ir. Vão lá trabalhar. Se embora fazendo. Vai, 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 vai. Como podemos confiar naquela velha cabra surda? Pois é. Tchau, 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 o sol está se pondo. Silencie minhas botas de feltro. Durma bem, durma sim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tranquilinha. Só mais um e mais um. Você fecha os olhos e fica tranquila. Te peguei agora. Meninas, é um menino? Não é um menino selvagem. Não me contou, gencabras. Não era minha intenção tudo isso. Não tenho ninguém. Eu não tenho casa. Eu não comi nem bebi durante três dias. Então, eu estava com fome. Me perdoe, me deixe morar com vocês. Vou ajudar. Aham, comeu nossa casa, nos enganou. E agora quer que a gente deixe você morar com a gente? Ah, fique longe daqui. Remende a casa primeiro, seu pequeno monstro. Vá enquanto seus ossos ainda estão intactos. Aham, como vamos lidar com esse garotinho, hein? O que esses bandidos estão planejando? Lobos! Vamos, cabras, se salvem! Corram, corram por suas vidas! Ah! O olho! Ali, o olho! Ah! Pode vir pra cá! Ah! Então, como se chama nosso herói? Centaúria! Ah! Que bom, então! Fique e viva conosco! Há flores no campo, galinhas a cantar, e temos nossa querida corajosa Centaúria! Agora vivemos juntas, sem infortunos. Tomamos panqueca no jantar! E no almoço! Tram, 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 triram, tram, triram, trirará! Você pode procurar, mas não encontrará. Você pode procurar, mas não encontrará. Tram, triram, triram, trirará! Todos podem visitar!